Vou falar um negócio pra vocês aqui que não é todo mundo que fala, não. Vocês acham que ser pontual é chegar no horário? Se tiver a reunião meio-dia, você, que hora você chega? 11h50. E você? 11h40. Você aí atrás? 11h30. Se trabalhasse pra mim, tava os três demitido. Pontualidade é chegar antes. Se uma reunião é marcada pra meio-dia, vocês sabem que horas eu chego? Sete horas da manhã. Do dia anterior. Teve uma reunião, olha só. Pela luz que me ilumina. Marcada pra 16 de março. Eu cheguei em janeiro. Pegou? Porque eu sou um cara ansioso. Eu tenho ansiedade. Pra mim a ansiedade funciona. Se pra você a ansiedade é ruim, é que você não tá sabendo usar da maneira correta. Eu sou tão ansioso que eu nasci de dois meses. Fiz meu próprio parto pela luz que me ilumina. E foi pra uma entrevista de emprego. Era eu e mais 50. Na hora que disseram assim. Entra você. Eu entrei desse jeito. Pra causar uma boa impressão. Vocês entenderam? Na primeira tacada, vral. 30 caíram. Sobrou eu e mais 20. E desses 20 tinha um que tinha 375 anos e meio de experiência. E eu com poucas semanas de vida. Fui lá e consegui a vaga de digitador. Meu dedo não tinha nem se desenvolvido ainda. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo compreender como a mente forte leva você longe? Não tinha nem computador na época. A internet não tinha sido nem inventada. Eu já tinha 7 milhões de seguidores no YouTube. E aí, eu tenho que ir lá atrás. Está aí o chão.